Sejam bem-vindos ao nosso portal. Espero que vocês estejam aí felizes da vida, ganhando seu dinheiro, desenhando bastante, que o nosso canal serve para ajudar vocês a crescer. Pessoal, estamos aqui com o Illustrator aberto, e ele será o programa que nós iremos abordar hoje. Ok? Iremos fazer um desenho, aqui, uma ilustração, ctrl-menos, 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 que vai ser essa ilustração. Ok? Ele está super grande aqui, não tem problema, porque eu posso, como vai ser vetorizado, posso fazer pequenininho e depois crescer ele à vontade, né? Vou clicar nessa ferramenta aqui e vou girar o papel assim, que aí eu vou deixar mais ou menos no padrão do desenho ali. Vou dar ok. Ok? Então, vou fazer, depois eu vou desenhar isso aqui, quer dizer, o concept. Eu já fiz no Photoshop, ok? Depois eu vou apresentar o vídeo para vocês. E antes de eu colocar o vídeo desse concept, que vai ser acelerado o vídeo, que nem todo mundo gosta de assistir todo o trabalho, então eu vou acelerar e vou comentar por cima. E depois eu vou desenhar por cima desse desenho aqui. Tirar o opacidade, né? Deixar ele bem fraquinho. Vou travar, vou vir aqui na layer dele e travar ele, que aí eu não consigo mexer com ele mais. E vou criar a nova layer por cima e começar a desenhar, porque ele não mexe mais, porque ele está travadinho. É simplesmente clicar aqui que eu travo a camada inteira. Ok? E aí desenho por cima e está tudo certo. Eu vou salvar aqui. Salvar como. Concept de animação. Que já está aqui, né? E vou salvar, substituir. Ok? Deixa dessa definição mesmo. E antes de eu entrar na feitura, palavra esquisita, né? Feitura, mas certo no português. Desse desenho aqui. E eu preciso dar uma introdução ao Illustrator, que nem todo mundo conhece o Illustrator. Conhece, assim, mas não sabe das ferramentas do Illustrator. Então, vou passar alguma coisa do Illustrator para vocês. Então, para isso, eu vou fechar aqui e abrir um novo arquivo. Não importa a definição, vamos deixar ele nesta posição, que aqui você pode escolher se você quer ele na vertical ou na horizontal. E vou dar ok. Tá, tudo bem? Está muito grande, não preciso disso. Vamos reduzir assim. Ok? Essa ferramenta é muito legal, porque você pode criar novas áreas de trabalho aqui. É muito legal ela. E quero mostrar algumas coisas do Illustrator para vocês, que acho importante. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de seleção, e de mover também. Se eu apertar a barra de espaço aqui, segurar a barra de espaço, eu posso mover aqui, vai virar a mãozinha, cliquei, eu posso fazer o pan aqui, tranquilo. Essa aqui é para você mexer nas âncoras, né? Se eu faço qualquer desenho, ó, fechei aqui, eu posso clicar aqui, e clicar fora primeiro, e depois eu posso clicar ali, e mexo nessas âncoras, que são esses quadradinhos aqui, que vai definir como vai ser meu desenho. Ok? Então, se eu cliquei na âncora, eu tenho a âncora, e essa bolinha aqui. Essa bolinha é para fazer curva. Ok? E eu teria um desenho ali, super simples, e feito ali. Se eu clico aqui, eu posso criar um novo ponto âncora, entendendo? posso diminuir o ponto, tirar o ponto, e daí por diante, né? Então, é muito legal, muito bacana. Então, vamos só... Deixa eu colocar aqui... Beleza. Então, vamos tirar isso aqui, vamos deletar. Eu quero mostrar para vocês a ferramenta caneta, que eu já mostrei. Se eu clicar, 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 eu faço um desenho. Agora, se eu clicar, clicar aqui, não soltar o clique, ainda está apertado o meu mouse, que eu estou fazendo com o mouse, e arrastar, eu já faço outra definição de desenho. Ok? Fez essa definição aqui por causa dessas âncoras aqui. Essas âncoras são a minha âncora de suporte. Então, deletar, vamos pegar essa ferramenta, vamos clicar, e aqui, eu posso pegar e modificar nessas curvas base-e, que está aqui. Aqui, vamos deixar, vamos deixar mais ou menos assim, já está. Aqui, eu faço um ponto, e aqui, eu posso mexer assim. Beleza? Então, faça isso. Então, serviria para isso. Então, é fácil trabalhar com a caneta, não é difícil, e ela é importantíssima. Quer aprender sobre Illustrator, você vai ter de treinar a caneta. Senão, você não vai ir muito distante, não. Isso aqui, para seleção, se eu tiver vários objetos aqui, vamos mudar a cor desse objeto para vermelho, e vamos clicar aqui na linha e vamos tirar a linha aqui, apertando em nenhum. Então, se eu tiver vários objetos, vamos apertar aqui, vamos pegar este, vamos apertar, vamos pegar este, vamos apertar, vamos pegar este. Se eu tiver vários objetos, opa, vamos virar aqui, e agora sim, clico nos objetos e mudo a cor. Aqui é para me selecionar todos os objetos que eu quero, né? Então, se eu quiser apenas a estrela e esses três aqui, olha lá, eu selecionei porque eu não passei aqui, então, eu seleciono onde eu quero. Também eu seleciono através, assim, se eu peguei aqueles objetos, eu consegui pegar eles, está certo. Agora, a estrela eu teria um pouco de dificuldade para pegar nesse sentido, eu acabaria pegando ele inteiro. Por isso que isso aqui é importante, ok? Posso também clicar, apertar o Shift e clicar, que aí eu já pego um por um também. Certo? Então, basicamente é isso. Em qualquer programa de vetor que você abrir, seja o Inkscape, seja o Quareadraw, se você tem vários objetos, assim, criados, você pode mesclar um com o outro, ou cortar um com o outro, fazer desenhos complexos um com o outro. Então, se eu tenho, por exemplo, este círculo aqui, eu dou Ctrl-C, Ctrl-V nele, e eu tenho outro círculo aqui, e coloco mais ou menos assim, pego os dois e seleciono, opa, os dois e seleciono, aqui eu tenho essas ferramentas, que elas ficam aqui, onde que elas ficam? acho que elas ficam aqui, eu não estou lembrado. Deixa eu colocar elas aqui em cima. Ah, é essa ferramenta aqui, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Pronto, está aqui, Pet Finder. Aí eu posso cortar um com o outro, e já virou uma lua, ou posso pegar um e outro, apertei o Shift aqui para ser certinho, selecionar os dois, eu posso juntar um com o outro também, já virou um objeto só, e daí, isso aqui não tem muita diferença dos outros programas, não. Todos têm isso aí, e tem as diversas formas aqui embaixo também, que aí você tem que testar um por outro, né? Se você não tem essas ferramentas aqui, esses ícones, você tem que ir aqui em janela e mandar exibir o que você quiser lá, ok? Então, aqui tem todas as coisas, Pet Finder está aqui, Shift, Ctrl, F9, né? Ctrl, Shift, F9 também. Aí você ativa ele, que é muito importante. Mas, se eu selecionar todos também, eu tenho isso aqui, esse diferencial que eu acho fantástico no Illustrator, que é o diferencial de todos os outros programas, né? Que possivelmente eles devem incluir. Depois de ter todos os objetos selecionados, eu posso vir aqui e, por exemplo, clicar nos objetos que eu quero criar. Por exemplo, eu quero criar isso aqui, pronto. Eu quero cortar isso aqui, eu quero cortar isso aqui, eu quero cortar isso aqui, pronto. E aqui também, não, esse aí não. E eu teria agora, deixa eu pegar umas cores aqui, essa aqui é a mesma, eu teria outras coisas para cada, tudo dividido certinho, tá vendo? Tudo dividido, super legal, tá vendo? Tudo dividido, tudo cortadinho, dividido, tudo certinho, coisa que, para mim, fazer isso, em outros programas, eu teria um pouco mais de trabalho. Aqui é super simples. essa ferramenta também, se eu selecionar tudo, não somente divide as coisas para mim, mas também ela pode juntar uma coisa com a outra. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, essa parte de baixo com a estrela, é só arrastar, que aí ela vai virar um objeto só. Eu posso pegar a estrela agora, essa parte aqui de baixo, pintar com outra cor que ela juntou com aquela parte lá. Então, olha só, se você quer cortar, você clica. Se você quer juntar, você clica e arrasta. Ok? Aí, claro que tem que estar selecionado vários, né? Cadê? Cadê? Olha lá. Clicou e arrastou para onde você quiser, que aí vai se juntar todos os elementos vão ficar agrupados. entendeu? Então, muito bacana isso aqui. Vamos jogar isso aqui tudo fora. Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês que é fantástica também, é um diferencial muito grande aí, é essa aqui. Vou clicar, cliquei, arrastei, cliquei, arrastei, cliquei, arrastei, e cliquei, arrastei. Digamos que é assim. Vamos tirar a cor, clicar aqui na linha e vamos colocar, por exemplo, a linha preta aqui. Ok. Beleza. Está ali a linha criada certinho. aqui eu vou pegar a ferramenta, vamos pegar num ponto dela aqui, meus amens, e arrastar. E aí eu teria um desenho altamente complexo, feito de forma super simples. Está vendo? posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar aqui nas linhas, onde está as linhas aqui, o traçado. Dá dois cliques aqui. Eu posso colocar esse traçado e esse traçado e vamos ver como é que vai estar. Beleza? Vamos pegar aqui, clicar, traçado. Vamos escolher este e este. Aí as bordas vão ficar bem mais suave e eu posso colocar uma linha tracejada que aí vamos deixar 12 apenas aqui. Zerar aqui, zerar aqui e aí ele vai ficar muito mais suave. 12 pixels, vamos colocar 30 pixels. ok? E aí ele vai fazer o que eu quiser. Ok? Vai ficar da maneira que eu quiser. Vamos deixar assim, posso mudar assim, uniforme, que aí ele já tira essa parte que eu fiz. Aqui eu posso também modificar de novo. Ok? Já faz da maneira que eu quiser. Então, está vendo? É muito simples fazer isto. a diferença dos outros programas que eu, para mim, por exemplo, no Core eu fazer essa parte aqui de ampliar a linha, engrossar ela em algumas partes para ela ficar como se fossem aquelas linhas de mangá, né? é que eu teria de converter essa linha em curva primeiro. E aqui já não preciso, eu já posso clicar em cima da linha e fazer isto aqui. Muito simples, né? Agora, eu posso também converter esta linha em curva. Porque agora se eu quiser colocar uma cor, eu vou conseguir colocar a cor apenas nesta linha. E se eu quiser colocar um traçado em torno disto aqui? Para isso, colocar um traçado em torno deste desenho, eu teria de converter esta linha em vez de traçado em objeto. Para isso, eu vou vir aqui, objeto, caminho e contornar traçado. Agora, ele virou um objeto e já não é mais linha. Está vendo aqui? Então, eu posso mudar a cor dele, por exemplo, aqui para um gradiente, por exemplo. E, no traçado dele, eu posso colocar um traçado nele. Vou colocar um traçado mais grosso para vocês observarem. Está vendo? E eu posso mudar o traçado também, clicando aqui, para esses dois aqui, que ele vai ficar muito mais suave. Está vendo? como é que faz? Se eu quisesse modificar o traçado novamente, eu clicava aqui e eu poderia modificar à vontade e fazer o desenho que eu quisesse. Ok? Olha só. Fiz um outro, outra figura. Então, não é difícil, só que olha a quantidade de nó que existe aqui. Está vendo? Todos esses pontinhos aqui azul, todos esses quadradinhos são nós. então, está pesado e não precisa disso. O que eu faria? Eu viria em objeto, caminho e simplificar que ele tiraria bastante desse nó desde que você tenha a visualização aqui ativa. Quase não mudaria o desenho em nada e já ficaria muito mais leve, muito mais fácil de trabalhar do que aquele quantidade de nó que estava lá que era absurda. Fácil, né? Bem, vamos deletar. Já mostrei isso, já mostrei aquilo. Para você fazer o gradiente não é difícil. Vamos aqui segurar aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma estrela. Vamos deixar aqui tudo normal. Vamos deixar sem traçado. E vamos colocar aqui numa cor amarelada. Vamos apertar o shift. Vamos fazer isso. Deixar assim, apertando alt e shift para ficar bem estrelado mesmo. Beleza? Tranquilo aqui o objeto, está tudo certinho. Não tem mais nada, nenhuma configuração. Beleza. se eu quiser colocar um gradiente ou posso pegar e arrastar em cima do objeto. Acho que não, tem de vir aqui primeiro. Ah, sim, é porque eu estou em cima do traçado aqui. Tem de mudar aqui. Certo? Vamos colocar um gradiente aqui. Arrastar ele para baixo assim. Para ativer o gradiente, agora vai funcionar a ferramenta ali. Vamos colocar radial de dentro para fora e aqui dou dois cliques, vamos colocar amarelo para dois cliques assim. Ok? Show de bola, opa! Radial, acho que mudei sem querer ali. Pronto. Pronto, deixa assim. Está aí um objeto até de certa forma simples de fazer. Mas o que eu posso ensinar? Vamos colocar outro objeto. Vamos pegar, por exemplo, este daqui e vamos pegar o ellipse. Se eu quiser fazer ele perfeito, eu tenho de apertar o shift. Está aqui. Beleza? Light. Isso aqui já tem diversos programas, que é misturar. Vamos mudar essa cor aqui primeiro. Vamos pegar ela, vamos trocar, aqui, vamos dar dois cliques, vamos deixar, por exemplo, este azul, dar dois cliques, este azul, e dar dois cliques, este branco. Beleza? agora, vamos pegar aqui e arrastar para este. Demora um pouquinho, às vezes, às vezes, tem que fazer ao contrário, está vendo? Ele foi transformando de quadrado para bolinha. Aí, se eu dar dois cliques também aqui no mesclagem, aqui, vai abrir as partes dele ali, eu posso colocar etapas específicas, aí, ao invés de colocar quatro etapas, eu posso deixar suave, vamos deixar visualizar aqui, vamos colocar 30 etapas, vamos ver como vai dar, visualizar, visualizar, já melhorou, vamos deixar suave, deixar assim, é, distância específica, quatro pixel, quatro pixel d, ficou bem suave, e aí eu posso modificar esta linha aqui, faz a ferramenta, eu clico, e deixa eu pegar só este ponto, aqui, deixa eu ver aqui, vamos deixar meio curvado assim, pegar esta curva aqui, deixar assim, mais ou menos assim, e eu já faço o desenho que eu quiser, tranquilo, tem bastante suavidez, apesar que poderia ser melhor, mas tem bastante suavidez ali, que eu posso modificar à vontade cada objeto deste, deixando da maneira que eu quiser, ok? Muito legal, né? Dá para fazer muitos bons trabalhos com isso aí, de forma simples. Outra coisa que eu quero mostrar que é muito bacana aqui, é o seguinte, deixa eu fazer um objeto aqui, vamos pegar aqui a caneta, vamos lá, vamos clicar, apertar o shift, clicar, e vamos clicar um pouquinho só aqui, ixi, tá tudo bem, não tem só um pouquinho aqui em cima, a partir daqui eu já vou começar clicar e puxar assim, clicar e puxar assim, e aqui em cima, já está marcando para mim aonde que é que termina, vamos clicar, puxar mais ou menos assim, e apertar o alt, cliquei, e cliquei, pronto, está sem linha, e pode deixar até esse gradiente aí, só que eu vou modificar para linear, e vou pegar aqui, vamos deixar mais ou menos assim, não sei que vai dar não, de cor não, vamos ver que vai dar, agora este objeto, está aqui selecionado, eu vou vir aqui em efeito 3D, e vou revolução, e vamos visualizar, e aí está, claro que a cor não importa, mas ele fez pelo lado ali, aquela borda que estava aqui, ele fez para mim ali, uma revolução, aqui eu posso mudar o ângulo, posso deixar mais assim, e eu posso fazer, claro que eu fiz o cálice, mas eu podia fazer qualquer objeto, qualquer objeto ali, com essa parte aqui, em programas 3D tem isso, você consegue fazer só a linha, e mandar o programa rodar aquela linha no seu eixo ali, eu acho que é o X, até formar o objeto completo, podia ser uma faca, podia ser uma espada, podia ser qualquer coisa, é claro que é só parte da espada, só o cabo da espada, senão a espada fica redonda, pode ser um taco de beisebol, aí sim, vai dar certo, ou pau de macarrão, mas ali, fica bem suave, fica bacana, se eu quisesse colocar uma sombra aqui, poderia colocar, fazer uma sombra aqui, só de caô, de caô, caô, dá dois cliques, colocar a cor preta aqui, tem uma cor aqui primeiro, dá dois cliques, eita, coloca aqui, efeito, desfoque, gaussiano, visualizar, um pouquinho mais, um pouquinho mais, ok, e aí, objeto, organizar, vamos enviar para trás, vamos tirar a opacidade, até gostar, cancela, cancela, cliquei sem querer, até aqui, e aí, desenho, como eu quisesse, e caramba, teria, poderia colocar a definição, que eu quisesse, e caramba, ok, poderia mudar a cor aqui, deixa eu ver, colocar preto, e depois mudar para vermelho, deixar um vermelho bem clarinho, bem rosado, não, acho que talvez um vermelho mais, carmesinho, e aí, tá ali, ok, nada difícil, depois eu mudaria, esse objeto aqui, eu já teria o contorno dele, eu mudaria, e colocaria ele, como se fosse uma taça real mesmo, mas é apenas para, mostrar para vocês, que eu posso fazer objetos, bem complexos, usando aqui as ferramentas, eu vou pegar um texto aqui, apertar o T, e colocar aqui, por exemplo, já é aí, um subjetivo para vocês aí, colocar um cinza, não, um verde, dá dois cliques, vou pegar um verde aqui, mais ou menos isso, tá, 100%, perfeito, 3D, uma extrusão, vamos visualizar, e eu, teria ali a extrusão, eu poderia, nossa, tem uma cacetada, de coisa, que você poderia fazer aqui, deixar ele, por exemplo, em plástico, vamos colocar aqui, aqui, por exemplo, eu posso, que aqui é o, é o D, eu posso colocar, qualquer tipo de arte, ali em cima, digamos, que eu queira, esse coraçãozinho, ele vai adaptar-se, lá dentro, só eu diminuir ele aqui, vou colocar só o mais ali, deixa assim, vai ficar o mais ali em cima, entendeu, e daí por diante, eu posso mudar a vontade, colocar maior ou menor, trabalhar na luz, ok, aqui em mais opções, eu posso, clicar, em mais um ponto de luz, trabalhar na luz, colocar, mais coisa de luz aqui, posso, colocar isso aqui, para infinito, e blá blá blá, né, isso aí você vai ter de mexer, por você mesmo, porque, é muita coisa, cara, que tem neste programa, ok, deixa eu mudar essa cor aqui, para uma mais escura, para ver o que vai fazer, ficou, mais da hora, está vendo, ok, maisinho, para dar o like, dar o like aí, porque vai ser muito importante para a gente, eu estou tentando, pessoal, aí, monetizar meus vídeos, e assim, conseguir, trabalhar melhor, nesses vídeos, que aí, eu já vou, fazer um trabalho mais profissional, nesses vídeos, aí eu vou dedicar meu tempo, mas para isso, eu preciso de vocês, não tenho outras pessoas, que podem me ajudar não, entendendo, é vocês, então, é por isso que eu vou ser um pouco mais chato, pedindo para vocês, para me ajudarem aí, a crescer o canal, então, por favor, se eu ajudei de alguma forma, vocês aí, colabore comigo também, dê o like aí, e vamos crescer junto, muito obrigado, e até a próxima.